Então, acho que a luta foi uma grande luta, uma batalha, acho que tanto eu quanto ele crescemos muito nessa luta. Acho que sim, foi a melhor do ano, acho que foi a melhor da categoria também. Uma das melhores também do UFC, pode ser considerar isso. Espero que na próxima seja mais fácil, que passar duas vezes por isso. É difícil. Foi também através da Jelly Beach, que é a namorada do Tom Brady, então por isso que me aproximou também do Petrus. Eu queria muito estar lá do domingo no jogo dele contra o Scouts, mas lógico, eu sou um profissional, tenho que puxar para o meu lado, então domingo com certeza eu vou estar ligado também na luta do Conor. Ele também é muito fã do Petrus, então, e quero estar com ele lá assistindo. Então, acho que é difícil falar se ele merece ou não merece, eu acho que, querendo ou não, ele está falando e está vencendo as lutas, mesmo que seja com um oponente não tão bem ranqueado, mas ele está sabendo se promover, então para isso eu não vejo problema nenhum. Acho que já como lutador, eu não acho que é isso que ele está falando, eu acho que ele está bem abaixo de outros da categoria, então eu não vejo por esse lado. Mas pelo lado do marketing, eu acho ótimo, querendo ou não, se futuramente essa luta vem a acontecer, eu acho que tanto eu, o UFC, todo mundo vai sair ganhando. Então, acho que para mim, primeiramente, luta é luta. Eu respeito sempre os atletas que estão lá dentro, não importa qual seja o ranking deles, mas eu acho que ele vencendo sim, ele é o próximo desafiante. E assim, espero que ele ganhe, pelo amor de Deus, porque senão ele vai complicar a nossa vida. Então, se fosse por mim, lógico, eu ia puxar para o meu lado, queria que se eu fosse no Brasil, principalmente no estádio de futebol, ia ser com certeza um recorde no Brasil isso, porque eu sei que os fãs iam querer ver essa luta, mas se eu não der, com certeza essa luta vai ser em Vegas, que eu acho que é... Eu cresci vendo lutas, grande luta em Vegas, então para eu fazer essa luta também, querendo ou não, vai ser uma grande promoção, essa luta merece, tem a cara de Vegas. Como eu te falei, eu respeito todo mundo que está lá dentro, lógico, eu estou vendo uma vitória do Conor, mas respeito muito o Dan Silva, os dois vão lutar em pé, então isso tudo pode acontecer, tanto um nocaute ao outro, mas eu acho que, para mim, eu vejo uma vitória do Conor. É muito difícil prever, para mim eu não vejo problema nenhum, então, se ele vencer ou pôr o ponto, ou nocaute, eu não vejo problema nenhum, para mim não vai mudar em nada. Mas se acabar rápido, melhor ainda, que eu vou para casa mais cedo. Mas se acabar rápido, melhor ainda, que eu vou para casa mais cedo.